Eu estou além da imaginação Um céu de cor e forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, que espelha o luar Tento buscar, que a onda se desfez E me fez retornar E eu, que não perdi de vista Tanto a gente tem pra dar É mais ou menos tudo isso E juro, quando a gente se encontrar Mostrar tudo que sinto Não mento Te amar, vi Só você me faz pensar Que estou no paraíso Não mento Eu estou além da imaginação Um céu de cor e forma de paixão Pra beber, se afogar Em frente ao mar, que espelha o luar Tento buscar, que a onda se desfez E me fez, que a onda se desfez E me fez retornar Sinto, não mento Não mento Te amar, vi Só você me faz pensar Que estou no paraíso Não mento Te amar, vi Lá, lá, ué, lái alaya... Layalá Layalai Lala Lala Layalai Lala Lala Lyay Layalai 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 Legenda Adriana Zanotto